Salve, salve rapaziada, antes desse vídeo começar rapaziada, queria fazer um agradecimento aqui em público ao GQ meu parceiro GQ valeu mesmo meu parceiro, deixa eu abrir aqui o vídeo aqui ó Aqui né meu, o cara colocou o canal aí no nosso canal dos quilometrados aí na descrição dos insanos Aí afinal somos insanos então, GQ, sem palavras, mais um negocinho rapaziada rapidinho Pra quem não conhece o canal do Felipinho, Felipinho Três Balas, esse cara aqui ó Molequinho, moleque novo, moleque meu, deve ter uns 18 anos, 17, 18 anos, trocar uma ideia ontem Ele faz uns vídeos demais no mercado também, entendeu? Então entra aí no canal dele velho, porque aí o conteúdo do cara é legal, o cara dá umas editadinhas basiquinha no vídeo Vou até pegar amanhã com ele, essa parte de edição ele também, ele também grava com o volante Mas é isso aí rapaziada, bora pra vinheta, vamos começar o vídeo de hoje Lembrando que é o episódio 8, se eu não me engano, ou é o 7, vamos ver aqui, mas é aí É isso aí né, salve salve rapaziada, eu sou o Alemão Estamos aqui no My Summer Car novamente E rapaziada, esse é o episódio 8, onde vamos estar indo buscar, esse é o primeiro vídeo do dia São 9 horas da manhã, estamos indo buscar os nossos móveis da casa O segundo vídeo do dia nós vamos para o episódio 9, porém vamos estar customizando o Satsuma Queria mandar aquele salve pro Fortex, Fortex sempre presente, obrigado Estamos aqui ó, de caveirão, gosto muito de caveira, pra quem não viu ainda, a tatuagem na minha mão Minha caveira com as anestésias do ano que eu nasci, né Um salve pro Vinny Play, Vinny Play, mano, desculpa não lembrar de você no último vídeo, irmão Foram muitos salves então, mas você tá sempre aqui, você tá ligado que, não, você é inesquecível Um salve pro Evolution, Evolution meu parceiro, tá sempre presente também, obrigado Evolution E um salve pro Lucas de Mauá, que pediu, né, o download das BBS Lucão, vou disponibilizar pra você, irmão, só que é o seguinte, velho Tá bugado, hein, velho Se o carro der pau, aí se você capotar, se você morrer, mano Sua família vai me processar, mano, aí o bagulho vai ficar louco, tá ligado Vamos começar aqui, ó, né, pra gente baixar o estresse Vamos ligar com a nossa super power É... esqueci o nome desse negócio aqui Essa parada que tem nos motel, velho Esqueci o nome Aí, enfim, né, rapaziada Hoje vamos buscar as nossas... Mano Se liga, brother Eu não, ó, eu fechei o jogo ontem e ficou do jeito que ficou Vieram parar as três rodas aqui E a nossa última roda, aquela que caiu, veio a original pra cá Então quer dizer que tá bugado mesmo Tá bugado, tá bugado mesmo, né, as BBS Então, Lucas, ô, mano, eu não recomendo, não Você tá colocando as BBS no... no seu jogo, tá ligado Pode ser isso que tá dando conflito aí Pode ser isso até que pode estar dando conflito aqui nas caixas de ferramenta, o caramba Então, meu brother, eu mesmo vou desinstalar, tá, as BBS Vou tá colocando aí, ó O ruim agora é porque eu acho que a outra roda foi parar no lixão, né Porque, mano, se temos três rodas aqui Né, uma BBS burgou Então as outras foram parar no lixão, né Mas, rapaziada, é isso Eu não vou de Satsuma, vou... eu vou de... Deixa eu diminuir o estresse ali Hoje o FBS tá bem baixo, rapaziada Então, nossa, quase inundei a casa, né, mano Então a gente dá aquela gachada aqui, ó Pumba, né, e já dá aquela relaxada Aquele... Ó O estresse vai baixando Ó, vai, vai, ó Será que ele, mano... Será que eu tô tomando água da... Da hidro, velho? Porque a urina aumentou um pouco ali Acho que não, né, mano Pô, não tem como esvoziar, né Não tem aquela parada pra gente chegar e esvoziar aqui Mas tá beleza, né, rapaziada Muito bem-vindo pra quem tá chegando agora Né, pra você que não tá acompanhando a série Eu indico estar... É... Onde eu tô indo? Eu indico estar... Tá indo aí nos outros vídeos, tá ligado? Eu vou criar uma playlist legal Vou fazer um negócio bacana, eu prometo Tá? É... Mas, meu, é... Tá falta de tempo, cês tão ligado, né, meu? O... O YouTube, como eu já disse aí É um entretenimento, né Pra mim é uma ferramenta pra trazer entretenimento pra vocês Não é o meu trabalho, então Eu acabo meio que ficando ocupado É... Vamos comer um negocinho aqui, ó Pá Vou matar a sede, mas eu não vou tomar cerveja Eu não gosto de cerveja, velho Eu vou tomar... É... Mano Puta, pula que eu tenho que ir lá na cozinha, velho Então, rapaziada, é isso, né Nós vamos buscar nossas coisas E vamos usar uma estratégia diferente hoje Como os móveis são grandes Sofás e o caramba E não cabem no... Não cabem na vanzinha Nós vamos tentar buscar ele de vanzinha, tá ligado? Vamos tentar, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Vou colocar o sofá em cima da vanzinha O sofá é pesado, né Não tem como amarrar Mas a gente vai tentar colocar ele em cima da vanzinha, tá? Agora... Mano, agora só falta dar uma mijada Rapaziada, se vocês quiserem que eu mude a câmera de lugar Ou se vocês quiserem que eu desative a câmera Vocês me falam Porque, né, meu Carveio, meu Essa cara feia aqui Ninguém merece Carveio, meu Um barbudo Cheio de tatuagem, né No game de vocês Na tela de vocês Até os pais mesmo de vocês Devem falar Mano, que que é esse cara aí, né O cara estranhão e tal Mas, meu Não tenho preconceito Fala Pai, não tenho preconceito O cara é da hora O cara é gamer, né, meu O cara só tem tatuagem O cara só tem uma tatuagem, né, meu E aquilo O cara é gente boa, né O cara é gordinho Tem uma filhotinha pequena Então, meu Não sou má influência Não sou... Não indico ninguém pro caminho errado Pelo contrário Eu tô sempre aí Tentando fazer com que vocês Estejam sempre no caminho Certo No caminho da luz No caminho, né Da vitória, né, meu O caminho longe das drogas Longe do álcool Longe, né Longe de qualquer coisa Que faça mal para a sua saúde Só apertar o volante aqui, rapaziada Porque é o seguinte O quarto ainda improvisado, né Atrás de mim está a minha cama, né Estou... A minha cadeira foi desmontada Por isso eu não estou com Com uma cadeira, né De um banco recaro Porque É... Aqui atrás está a minha cama Eu estou sentado na minha cama Praticamente Então... É... Tudo em prol, né Do... Do nosso... Eu não gravo muito vídeo A noite ainda Porque como eu ainda não mudei Estou em mudança Mas ainda não mudei Teremos um quarto aí Voltado para games É... Vou estar colocando abafadores Nas portas Abafadores Né No... Fala comigo Fala comigo Oi Som Então... É... O que acontece? Vamos estar colocando Abafadores nas portas Abafadores nas janelas E aí eu vou conseguir Estar gravando para vocês Na madrugada Né Rapaziada Eu vou dormir pouco Eu não durmo muito mesmo Eu gosto de dormir Duas, três horinhas por dia Para mim está bom Para mim está rapaziada Porque o ideal É dormir oito horas por dia Fizemos uma curva erradona aqui O ideal é dormir oito horas por dia Né Para você manter aí A saúde intacta Para você viver bem Para você viver até os Cento e trinta anos Então... É... Toma bastante água Coma bem Coma nos horários certos Não coma muita besteira Né meu Porque... Isso aí tudo vai influenciar muito No seu futuro O seu futuro depende Do que você quiser agora Então... Pense muito bem No que você está fazendo Né Dê valor às escolas Dê valor aos estudos Porque... Velhão Você quer se dar bem na vida Mano Você tem que ter estudo Velho Você tem que ter estudo Porque eu segui Mano Eu estava indo em casa Para pegar o trator Porém Nós vamos fazer o seguinte Mano Pô eu pego o trateiro Velho Tá vendo o campeão de futebol Porque aqui eu consigo pensar melhor Entendeu Ó Cuidado Cuidado a criançada Mano Que é o seguinte A criançada Velho O jogo O jogo O jogo fez um bagulho bem legal Se você vem na maldaíra Atropear a criançada Você morre Então é aquilo Tá ligado É... Vamos de mãozinha Vamos pegar as nossas coisas Ah não Mas tem os bancos também O trator velho Desculpa aí rapaziada Acabei de acordar velho Eu fui dormir Era 4 horas da manhã Como quem pode ver aí O episódio 7 saiu Era... Era uns... Acho que era 1h30 da manhã Né meu O... Tá na maior briga aqui O RT E minha esposa Pra ver quem ia ser o primeiro A comentar o vídeo Né mano Minha esposa dormiu Eu falei... Ah o RT vai levar né mano Aí a hora que eu tô aqui Bum 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 Que eu fui carregar o vídeo Eu olhei pro lado Pra ver se é uma assombração Ela já tava com o celular aqui Assim ó Vai 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 Antes que ele comenta Aí mano Ela comentou 4 segundos depois Eu vi um comentário Eu falei Nossa Levou mó boi hein mano Estourou Levou mó boi Porque é o seguinte né velho Mano Ela ia ficar... Mano Ela ia ficar... Ela ia ficar... Ela ia ficar encapetada Coitada Mano Rapaziada eu tô meio babando Tô com um chiclete na boca né Eu tô sempre com um chiclete na boca E não é o seguinte Não liga não Acabei de colocar o chiclete Então quando a gente acaba de colocar o... 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 A boca saliva muito Tô com uma saudade do turbão Da... Da vãzinha rapaziada Mas eu só... Só vou... É... Tá... Tá voltando a mexer nesse mod aí Né Quando... Quando o jogo parar de atualizar Tá ligado Aí eu volto Aí a gente meio... Meio que vem aí no... No modo... Né Turbodiesel de novo Pra quem viu aí a série Pra quem acompanha Viu que a vãzinha tava turbodiesel Top... Top na balada né Deixa eu ver um negócio aqui rapaziada Vai que é o seguinte Vai ser porque a gente não vem em casa Olha mano Temos uma cartinha Hum Olha isso até o que que é velho Eu abrindo o bagulho errado mano Fez 40 conto Tá bom né Casa de... De verano e meio Então é isso Vamos fazer o seguinte A cartinha ficou ali Ficou Essa cartinha é do computador galera Que é o seu né Eu fui comprar computador outro dia Porém eu não tive dinheiro necessário Então eu fiz a cartinha Sem querer Quando eu fui pagar a conta A cartinha ficou aí Achei que ela ia sumir Porém ela não sumiu então Né Boa pra nós Puta rapaziada Eu esqueci mano Rapaziada eu esqueci mano Eu enchi a... A carreta velho De... De madeira tá ligado Então é o seguinte né Vamos lá levar o trator E... Mano... Sem... Sem... Sem retrovisor é embaçado né mano Tá... Tá sendo solucionado O negócio tá... Tá chegando Acho que o... Se o Correio chegar lá hoje velho Eu mesmo vou abrir a máquina aqui Eu mesmo vou... Já vou instalar os... Os baratos Se o... Se a placa chegar né Se a placa... Se você sabe... Da placa de vídeo Eu vou instalar tudo Se der bom Se der bom Se não der bom Eu já corro na sua tempigênia Ou... Vou tá indicando uma loja pra vocês aí Top da balada Pra quem é de São Paulo Vou tá indicando uma loja da hora Tá ligado E... Eu desliguei a boludinha rapaziada Alô... Eu tô ligando pra saber Vocês tão ouvindo a música lá não? Meu... Tem uns vizinho aqui muito louco Olha... Deixar a vanzinha ligada mano Vai vendo Tô falando... Acabei de acordar né rapaziada Acordei com uma ligação Do... De um brother Acordei com a ligação de um brother aí É... Porque mano... Assim... Quando eu durmo umas quatro da manhã né Eu... Eu... Eu acordo tipo... Um mês do horário né mano Oito horas e tal Mas o que acontece né Eu... Como eu fui dormir era... Era... Quatro da manhã Né... Eu... Rapaziada o vídeo vai ficar meio chato Porque vai ficar meio longo de novo né mano Então... Vamos aqui no... Modo vai Então o que acontece né É... Tu tá falando... Tu tá falando... Ah então... Eu acordei com... Com o brother ligando Parece que vendemos o... Xbox One Então... Né... Prometido pra vocês... Prometido... Prometido... Vamos ver se o cara vier buscar Eu vou... Eu vou comprar um kit... Um kit youtuber né... Mais profissional aí... Um... Né... Vou pegar mais uma câmera Vou pegar... Mais um... Vou pegar outro headset né... Porque esse headset tá ultrapassando já o... O... O limite de três meses... E eu acho que assim... As coisas tem que ir né meu... Se você quer ter suas coisas aí por um bom tempo... Né... Você não pode gastá-las muito né... Então... Se você tiver a possibilidade de tá trocando... De tá né... É... Adquirindo... Um negócio novo... Tá... É... O aconselho aí... Estar... Esse cam... Estratura é muito lenta né velho... Mas tá valendo... Pelo menos a gente não vai ter que encher... Né... Nosso... Nossa carreta... De madeira... A madeira já está lá... Já está tudo do jeito... Então rapaziada... Eu indico estar né... Sempre atualizando os seus equipamentos né... Como o nosso mouse... Eu vou pegar um teclado... Vou pegar um teclado da hora... Um teclado novo... E vou fazer né... Os reparos aqui da parte do cockpit... Pra gente tá com o teclado aqui ó... Né... Em vez de eu ficar com o teclado aqui na frente... É... Ou eu fazer um... Alguma coisa aqui pra isso... E eu vou tá vendo se eu compro uma cadeira também... Viu rapaziada... Porque a cadeira aqui né... Se vocês podem ver aí... Ela tá abrindo as pernas né... O... Tá meio bugado aí já o... O pano... Eu adoro minha cadeira... Porém... Né... Eu quebrei esse braço aqui ó... O braço dela aqui nesse lado... Tá até aqui no... Do lado mano... Eu... Eu... Eu jogo muito emocionado... Eu... Eu levo muito... Eu levo muito pra... Pra parte pessoal os jogos... Então... As vezes eu dou umas espanadas... Vocês podem ver que eu... Que eu bato aqui no volante... Deve me mexer a câmera... Mexe tudo... Então é isso né... Sempre aquela cautela com o trem aqui... Rapaziada... Porque você tá de trator... Ele é... Ele é... Ele é lento né mano... Então... Sempre aquela cautela... Sempre ó... Aquela tensão... Tá ligado... Que vamo que vamo... Tamo chegando já... Galera... Eu não gosto de pegar atalhos... Tá ligado... Eu gosto de fazer o jogo... Né... Como se eu estivesse vivendo a vida real... Tanto que eu não faço edição... Eu não corto o vídeo e tal... Tá... No caso ontem... Eu dei uma cortadinha... Porque né... A gente teve que cortar... E não teve muito... Teve muito jeito... Bom... Nosso FPS tá ajudando né... Já tá subindo... Já fomos ó... Pra 35... Já melhorou... Como... Como eu disse... Quando a gente tá gravando né... É... O FPS ele fica em vermelho... Quando eu coloco pra gravar... Então é... É como se fosse né... Um aviso... Ó... A luz da câmera acende... Então eu tô vendo vocês... Eu tô te vendo viu... Ó... Eu tô te vendo... É isso... Eu tô vendo vocês... É... Eu tô vendo que vocês estão me vendo... E aqui né... Me avisa então... É... Não temos erro de gravação... E o áudio eu sei que tá funcionando... Porque a luzinha fica piscando em azul... Se acende uma luzinha vermelha... É porque o áudio parou de funcionar... Então tá tudo sob controle... Tá tudo sob... Né... Tá... Essa curvinha aqui é osso... Mas assim... De trator a gente vai de boa né... Meu trator é... Ele só podia andar mais... Tá ligado... Se a gente criasse um mod... Pro trator né... Um trator turbão... Imagina... Ó... Pensa... Um trator turbão... Com as rodas... Power né... Com tração nas quatro... Se bem que a gente tem aqui né... Meu... As hidráulicas né... O... De piloto... Eu não usei nada no trator... Então... É... Eu... Chego ali no cara só... Para descarregar as madeiras... Para fazer um dinheirinho... A gente tá precisando mesmo... Então... Eu só chego lá no cara... Para descarregar as madeiras... E é daquele jeito né rapaziada... Então... Vamos que vamos... Tomara que ele esteja lá... Porque se ele não tiver... Né... As vezes eu pego o frango... Vamos ter que voltar para a vanzinha... E fazer a mudança... Né... Dos móveis... Com a vanzinha... Então... O trator tem seis marchas rapaziada... Eu coloquei seis aqui ó... Tá vendo... Seis marchas né... Animal... Então... O trator tem seis marchas... Tá ligado... Estou devendo uma visita para a vovó... A vovó já pediu salsicha... Essa hora ela deve estar morta... Seca... Só esqueleto lá... Porque mano... Ela pediu a salsicha... Já faz mó cota... Mas como a gente... É... Tá trabalhando aqui... Tá fazendo os negócios... A vozinha tem que entender né... A gente tá morando pertinho dela agora... Então... Não custava nada... A gente tá... Né... Trazendo... O... Vamos ver se o cara tá aí... Antes de engatar a caetinha né... Tá vendo... Então... Eu já agilizei o processo... O cara tá esperando... Né... A gente fina... A gente boa mano... O cara é... Pelo menos... A melhor forma da gente tá fazendo isso aqui ó... Deixa eu voltar aqui pro... Pronto... Agora que o doido saiu... Então a melhor forma da gente tá... Tá fazendo isso aqui né... É vindo aqui de ré... Consertando né mano... Dando uma bugadinha aqui ó... Bumba... Tomara que encaixe... Pronto... Encaixou... Aí voltamos aqui né... Pro low... Low low low... E rapaziada né... O que... Porque a carreta é o seguinte né mano... É como se você estivesse carregando uma carretinha na vida real... Tá ligado... Então pra ela soltar... Você vem um pouquinho pra frente... Até que ela fique reta... Tá vendo... Praticamente reta... Tá ligado... Aí você vem ó... Tenta dar uma acertada ó... Pra ela não... Né mano... Pra... Porque se começar a virar muito... Ela vai escapar... Você vai mano... Você vai acabar ó... Tá vendo... Ela já virou demais... Então eu vou fazer o seguinte... Vamos fazer o... A forma mais longa... Porém né... Uma forma que não vai dar ruim... A forma que... Que não vai dar errado né... A gente vem aqui ó... E é rapaz... Beleza... Desculpa a demora cara... É... Você está ligado aqui... Estávamos ocupados... Estávamos trabalhando... Então você para o trator aqui... Tá... Uma reginha só pra ficar um negócio mais legal... Mas... Mais real... Tá... É... Abre a porta... O trator ele é bem econômico viu rapaziada... Então... Não se atendem a... A besteira né mano... Eu acho que aqui já dá que tá bom... Você abre a portinha... E... Liga... A... Hidráulica aqui... Pô o negócio de subir né mano... Eu acho que é aqui... É aqui mesmo né... Ó... Não... Deixa eu ver... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí que mano... Eu... Eu... Tá ligado... Eu sou bugado... Meu negócio é carros... Motos e... O negócio de... O negócio de trator... Bom... Eu vou mexer em tudo aqui... Rapaziada... O negócio é... Meu... É daquele jeito... De lock... Não... Eu deixei desengatado... Deixa eu ver se eu deixei desengatado... Eu não sei se esse trator... A gente tem que acelerar velho... Eu fiz muito pouco esse trabalho de trator... Não... Então a gente vem e deixa ele acelerado aqui ó... É isso mesmo rapaziada... É isso mesmo rapaziada... Então é... É aqui ó... É... Você vem aqui... Liga... Liga essa parada aqui ó... Né... Porque eu não sou tratorneiro... Então... Você liga essa parada aqui... Tá... Eu falo o que eu manjo... Eu falo o que eu sei né mano... Então ó... Ficamos longe um pouco... Então vamos... Vamos arrumar aqui... Então... Então vamos fechar bastante... Então... Então vamos faço muita coisa... Então vamos fazer sininho... Então vamos fazer isso... E aí? Então vamos fazer isso... Então vamos fazer até a ideia... Emboraar com vocês conseguem, assim... Fazer de balance... Há para ver... Ah não mano... Temos que... Desculpa velho... Ó, você tem que parar bem, mas pra frente Entendeu, velho? Tô vendo o cara falando Você tem que parar bem, mas pra frente Então você vem aqui, ó, para aqui, ó Porque, né, começa a descer a madeira A madeira desce nessa região ou aqui, entendeu? Então, mano, desculpa aí, falha minha Eu achei que a madeira não tava descendo Por algum motivo Obrigado, meu brother, ó lá, conseguimos uma graninha Fizemos uma graninha a esse Então vamos virar aqui, ligar o trator E baixar nessa parada aí Como deixaram desateio Desateio Então, tinha que mandar o trator Ó, ajuda aí, meu Já tinha ido e eu Desfiz o negócio Rapaziada, é o botão de ir lá, viu, meu É o... É o botão do lado direito do mouse Então, tamo aprendendo, sabe? As paradas que eu tô aprendendo Eu falo, falo mesmo Deixa eu... Enquanto eu dou uma coisa aqui Deixa eu dar uma mijada aqui no canto Porque é o seguinte, né Tem que ser falado, tem que ser falado E não, eu não vou falar pra vocês que eu sou Que eu sou powder não Olha eu Nossa, é fértil do aquário Eita, brother O negócio aqui dá Acrítico Puta, mijei no trator, velho Imagina essa mijada aí, ó Migar nas madeiras pra hidratar Porque a madeira resseca, né Então A gente miga na madeira R.T. se ferrou, hein, R.T. Mano Ai, se ferrou, hein, moleque A minha mulher ficou aí, ó, mano Ela ficou no... Ela ficou aqui, ó Só no toque do saci Ela dormiu, velho Então a gente engata a primeira E vamos aproveitar, né Que o cantador vai morrer Bom, eu mexi em umas paradas aqui, né Vamos ver o negócio A gente vai mexer na hidráulica Ou no range Mano Eu mexi em alguma coisa Que não era pra mexer, velho Então Vou soltar isso aqui A frente hidráulica A gente não precisa mexer Não tem... Vamos ver o que eu fiz de errado, velho Isso, tava bugado esse pai, rapaziada, é Ó, tava bugado, mano Vocês viram o negócio? Do nada agora baixou Tá bom, tá valendo E aí, hein, vamos... Vamos por dentro aqui, né, rapaziada Aqui, né, estamos de trator, né Vamos pegar a pista Vai ficar um negócio chato, né Vamos por dentro Desculpa aí, né, rapaziada O vídeo vai ficar meio longo, mas... Se para, né, mano, vamos ver... Eu dou até uma cortadinha Uma editada É isso mesmo, mano Ó, para o vídeo não ficar muito longo Eu vou... Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui Eu já volto Vou até a cidade, beleza? Então 1, 2, 3 e já estamos chegando Na cidade em 1, 2 Então é isso, né, rapaziada Voltamos Depois de um ano Tá escurecendo Mas estamos chegando na cidade aqui O tratorzinho não colabora, né, brother O bagulho é, mano É embaçado, velho Então o tratorzinho é... Puta, achei que eu tava chegando na cidade Mas não tô, não, mano Mas tá bom Estamos chegando ali, ó Né? E... Vamos lá pegar Nossos... Nossos móveis, né? Vamos mobiliar A casa A casa não tem nada, né, meu? Estamos passando aqui pela... Pelo abelhau Mano, esse trator é muito lento, velho Até pensando em dar uma cortada no vídeo de novo Porque, mano Senão vai ficar o vídeo igual ontem O vídeo de uma hora Os caras vão... Daqui a pouco os caras vão falar Não, não, não Não dá mais pra assistir o canal dos caras, não, velho Os... Os vídeos do cara tá parecendo um filme de longa-metragem, né, mano Cada vídeo... Cada vídeo uma hora A gente tá, né, mano A gente tá no prédio Vamos, trator Vamos, filho Rapaziada Pra passar na ponte com o trator Com a carreira engatada Tem que vir, ó Precisamente, viu É... Se não a ponte engancha Se a ponte enganchar Vocês estão na roça Porque pra tirar é... Mano É uma treta, tá ligado? Então... Que tá a dica Estamos já vendo a igreja Estamos já, né, chegando aqui, ó Que era a jarve Vamos ter que, vamos ter que abastecer o trator Não, o trator tá entrando na reserva agora O trator é bem econômico, viu Mas, né, em compensação, ele não anda Então... Chegamos na cidade Já estamos vendo o tempo Vemos o toque, né, radical A doze por hora Esqueci aqui, eu coloquei o... Mano, cadê nossos móveis, brother? Pera aí Puta, mano Será que eu vou parar nossos móveis? Ou será que eu vou ter que comprar de novo, mano? Bom, vou parar o trator aqui, ó Vou parar o trator Vou desligar ele Cadê ele? Igrejaão, pronto É bom no modo econômico Pra não ter que abastecer Eu acho que vai dar ruim Vai dar uma bugada aqui Porque os móveis vão cair em cima do trator Outra, aí o termo tá fechado, rapaziada É, rapaziada, é o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o... O trator aqui Vou ficar salvando Até chegar de manhã, beleza? Daqui a pouco tamo aí, valeu Depois de salvar 30 milhões de vezes, né, rapaziada É o que acontece O sistema abriu, porém Eu acho que eu vou ter que comprar Um móvel de novo Bom, bom dia pra você também, temo Eu acho que eu vou ter que comprar Os móveis de novo, rapaziada Porque, mano Pra não perder a viagem Eu vou levar os bancos Os móveis sumiram, né É um mod, né, mano Eu fico inventando mods Então, né Não, o mod não é meu Mas eu fico inventando De pôr mods E aí O jogo dá essa legada Essa bugada aí Então, eu vou ter que comprar Os móveis de novo Vamos ter que esperar de novo Desculpa aí pelo... Né Desculpa aí pelo... Por ter feito uma propaganda Enganosa, né, rapaziada Ih, aquilo é... Meu Esse vídeo aqui vai ter Uma pá de cortes Porém vai ser um vídeo Mais curtinho, né Não vai ser um vídeo Tão longo E como que vamos Tô até pensando Em encerrar o vídeo Por aqui Que é o seguinte, né, mano A missão não foi cumprida, né Nossa missão aí A gente começou No modo de desmatamento Porém agora Eu não desmatei, né, rapaziada Pra pro vídeo ser mais realista Aí vamos matar aqui, ó Senão vai ficar muito, né, mano Puta, de nada, né Do dia pra noite O mato cresceu Como é que é isso, né, mano Não existe Aqui eu tenho que rezar Pra ninguém vir E se abugar Na mesa traseira Porque senão As peças vão tudo Pra um lado E tudo pro outro Entendeu Então é daquilo, né, rapaziada Acabei de acordar Desculpa aí O desânimo Não é desânimo, né Mas a gente A cabeça ainda Não pegou no tranco, né, mano Eu funciono, né, mano O meu motor é dois tempos ainda Então a mistura com óleo E a gasolina Ainda não tá funcionando Tá ligado Então desculpa aí Desculpa aí Se eu tô Se eu tô meio Sem conteúdo Nossa sede Tá aumentando Esse cara morreu Seja ele tá atirando Né, velho Porque não fez nada Olha, quase causamos um acidente Você viu que acabou de passar um carro E esse daí veio E ultrapassou a gente Ó o perigo isso aí, brother Pô, pelo menos o trator Já vai tá perto A gente já foi buscar o trator Já fizemos uma parte da missão Então, né O que acontece Aqui a gente tem que aliviar o pé Porque se ficar cortando o giro O carro não anda Vou andar um pouquinho mais pra cá Aqui pra respeitar, né O pessoal Porque a gente tá abaixo Com o limite de velocidade Então É aquilo, né Quando tá vindo o carro assim, mano Eu fico Que nem o caminhão O caminhão veio Eu fico meio encarnado Do negócio dar uma bugada Porque se vier o carro atrás, né Ele não vai tirar E aí já acaba causando Um acidente monstro Mas já estamos chegando Aqui, ó O caminhão tem seta Tem nada O trator não tem seta É isso aí, né, mano Vamos Vamos chegar em casa Aqui Vamos Como eu salvei o jogo Várias vezes Tem um palhaço, né Um palhaço de circo aí Salvar Voltava Salvar Voltava Voltava Salvar Voltava Só aquilo, né Vamos Vamos pensar o que eu vou fazer A vanzinha ficou lá na outra casa, né Então temos aqui o Satsuma Eu vou finalizar o vídeo no... Entregando as peças em casa aqui Deixando o tratorzinho aqui, né Já na guarda A prioridade não são os móveis mesmo Então a prioridade é o Satsuma por enquanto, né, mano É aquilo A gente tem que fazer uma escolha, né Quando o orçamento é limitado Ou a gente mora bem Ou a gente tem um carro, né Top, top na balada Aí É aquilo Mano Cadê a carreta, velho? Tá, rapaziada Desculpa Eu não olhei Eu não olhei pra trás A carreta Quando você salva, mano Ela desengata, velho Mas tá bom Deixa a carreta lá Eu já uso a carreta lá mesmo É que Ia ser só um peso a mais Aí o trator ia andar menos ainda Então Vamos parar nosso trator aqui já No nosso cantinho, né, mano Deixar ele aqui, ó Pegar nossas coisas Pegar que coisas, rapaziada Que coisas que eu vou pegar Ai, meu Deus O que eu faço, velho Na moral Bom, rapaziada É isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou Desculpa aí Desculpa a falha, rapaziada Desculpa a falha Vocês estão ligados aqui, mano Eu faria o vídeo de novo Porém É como eu falei pra vocês Negócio da realidade A realidade é essa daí Foi isso que aconteceu, tá Não é preguiça minha Eu faria o vídeo novamente Mas Como a gente teve esse Imprevisto Esse Né, mano Então a gente vai Vai acabar ficando Meio que na Na mão Eu vou acabar trocando Os bancos Foi o escapamento Na forma como a gente Combinou aí Primeiramente, tá E rapaziada Eu vou fazer o seguinte, tá Eu vou Eu vou finalizar o vídeo Por aqui E dessa vez Eu vou apagar O Mestre Seve Porque É Né Não tivemos culpa A culpa do amassado Foi Do Do bug da roda, né Porque a roda Vocês viram Ela tá bugada mesmo Ela apareceu aí Sem o Sem o Coisa, né Sem ela Sem ela Tá aí Então Tá Eu vou Eu vou finalizando o vídeo Por aqui Vou trocar essas rodas Aqui no off Porque é muito chato De ficar assistindo, né Troca de roda e tal Vou tá colocando as rodas Originais Porque senão O carro vai ficar Desalinhado E O que mais que tem aqui Da suspensão Eu pus as duas As duas As molas Tá É Como ainda não vamos fazer o rally Eu ainda não vou pôr essa suspensão Tá Porque eu gosto muito da suspensão original É O problema dela é que ela quebra Né Ela quebra com muita facilidade Então É A gente tem que tá sempre aí Meio atento A gente não pega muito rua de terra Cadê a bola? Faltaram lá no chão Tá bom Né Bom, a gente não pega muita rua de terra Eu vou colocar ela junto no chão Né Então Bom, a gente não pega muita rua de terra Né A gente fica no Ah não Eu vou aproveitar esse vídeo Porque depois eu vou querer Não, não Não vou aproveitar não Porque enquanto precisa de sumar a liga A gente vai colocando os gougezinhos O hall meter O chip de light Então é isso aí rapaziada O vídeo de hoje foi esse O vídeo de agora de manhã, né Foi esse Daqui a pouco tá vindo outro videozinho Eu só volto ao escritório Eu volto E já continuo gravando pra vocês Tá Enquanto isso o vídeo vai carregando E agora temos um feriadão E um feriadão É Se vocês quiserem Lógico Já vai depender aí Dos comentários Vai depender aí Né Do 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 que tiver E de conteúdo Nos comentários E tal Eu faço Mais vídeos Porque no feriadão Eu vou ficar de boa Beleza Obrigado por assistir o vídeo Não esquece de compartilhar Com os amigos aí Né Deixa o likezinho Se você gostou do vídeo Lógico Se você não gostou Não deixa o like E é aquilo rapaziada Obrigado mais uma vez Tamo juntos E até Beijo Beijo